Hoje eu quero falar com você sobre avaliação de cenário. Olha só que interessante. Hoje você está vendo um cenário diferente aqui atrás de mim. Eu nunca tinha estado nesse cenário ou feito alguma filmagem nesse cenário. Então eu queria usar ele como um exemplo, um bom exemplo. Normalmente quando você se depara com um novo cenário, teoricamente você não conhece todos os riscos desse cenário. Então é importante que você faça uma inspeção de segurança, identificando todos os riscos. Eu chamo isso de avaliação de cenário. Ele está um pouco antes da inspeção de segurança. Porque inspeção de segurança, normalmente você vai inspecionar alguma atividade sendo realizada naquele local. Então você vai com foco na atividade. Eu estou dizendo para você, dá um passo atrás. Você vai antes que a atividade comece. Você faz uma avaliação do cenário. Eu tenho dito nos vídeos que eu fiz aí no passado sobre permissão de trabalho, sobre análise de risco, que essa avaliação do cenário é importantíssima. Eu tenho tentado disseminar isso por onde eu passo, pelas pessoas que eu tenho contato, ensinando isso, porque eu aprendi a duras penas. Graças a Deus eu consigo hoje passar para várias pessoas. E eu sei que dá resultado, porque você consegue avaliar as situações antes que você comece a fazer alguma coisa. Você imagine só, quando você faz uma análise de risco e diz lá que você tem que ancorar o seu equipamento num ponto de ancoragem seguro que resista aquela carga. Ou isso é muito bom. Lá escrito na sua RT, ela deve existir lá, essa medida de controle na sua RT. Mas, aonde que você vai ancorar no campo? Você tem que transformar o que está escrito na sua RT em uma realidade. Então, você vai até o campo, pega aquele passo da atividade e verifica aonde você consegue ancorar. Muitas vezes, o empregado que vai executar a atividade, ele fala assim, eu tenho que ancorar isso. Aonde eu vou ancorar? Ah, vou ancorar naquele pé de cadeira? Vou ancorar naquela árvore? Vou ancorar nesse equipamento? Vou ancorar na cerca? Aonde ele vai ancorar? Então, quer dizer, essa avaliação de cenário vai ajudá-lo a tornar concreto uma medida de controle que era abstrata. Lá no papel escrito bonitinho. Então, a avaliação de cenário está antes. Eu tenho alguns exemplos aí de pessoas que foram fazer a avaliação de cenário de atividades que iam ser realizadas. Vamos supor, você vai transportar um equipamento pesado. Primeiro, você vai avaliar o equipamento para ver se ele está de acordo com os seus padrões. Aí, você checa lá no local onde ele está, para que ele não seja transportado e depois tenha que retornar. Então, você diminui esse risco no transporte. Então, você vai até o equipamento, faz uma inspeção dele. Ele já é adequado da maneira que você espera e assim você vai recebê-lo de forma adequada. Isso é um passo. Outro passo é esse equipamento pesa quanto? Ele tem que medida, que altura, que largura? Aí, isso faz parte também do plano de Higgin, que a gente fala tanto. O plano de Higgin não é só içar uma peça carregando ou descarregando. É também todo o trajeto que essa peça faz até o destino final. Você sabia disso? O transporte, a verificação das estradas, se tem interferência aérea, pontes estreitas, tudo faz parte de um bom plano de Higgin. Então, aí você olhou o equipamento, ele está ok. Você olhou todo o trajeto, identificou todos os itens que devem ser seguidos ou arrumados, né? Que a gente diz assim, poxa, essa ponte, ela resiste ao peso que vai passar por ela? Ela tem uma largura adequada? Existe alguma interferência aérea que impeça a passagem? Redes de telefone, de energia elétrica, de água, de gás e assim por diante. Aí você chega lá no local e verifica, poxa, não tem nada, eu verifiquei, chegou o equipamento no local e agora vamos montá-lo. E aí você acompanha a montagem. Então você avaliou todo o cenário desde a sua origem até o destino final. Isso é uma boa forma, é uma excelente forma, mais preventiva ainda que uma inspeção. Você fez uma avaliação de cenário. Isso é muito importante. Eu encorajo você, profissional da área ou na sua casa, seja em qualquer lugar, avalie o cenário. Quando você se deparar com um novo cenário na sua frente, avalie os riscos. O que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode me ferir, o que pode acontecer comigo naquele novo cenário que eu não conheço. É isso, avaliação de cenário. Segurança é assim que se faz e eu faço. Tchau, 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 tchau.